A Regina faz parte de uma das mais de 446 mil famílias no Piauí que recebe um benefício do Bolsa Família, programa social que garante uma renda às famílias que se encontram na linha econômica de vulnerabilidade. Eu consigo retirar todo mês aquele dinheirinho para poder, não só eu, tanto a maioria das pessoas que tem pouco condição para poder se manter. A gente precisa decidir. Mas para que ela continue recebendo a renda que ajuda na criação dos três filhos, ela precisa respeitar alguns critérios, como por exemplo, o de acompanhamento médico regular para comprovar que o dinheiro está sendo utilizado para o bem-estar de toda a família. Tem que ser pesado a todo mês, tem que passar com a médica, tudo direitinho, aí isso vai ter tudo anotado para poder manter o Bolsa Família, senão não tem como ter, senão eles cortam. Só que nem todos são assim, tão atentos às condições de acompanhamento de saúde, motivo que pode resultar no bloqueio de cerca de 25 mil famílias em Teresina, que esse semestre não se dirigiram aos atendimentos nas unidades básicas de saúde. Todos os beneficiários do programa Bolsa Família, que tem na sua composição, crianças menores de 7 anos, mulheres entre 14 e 44 anos e gestantes, devem fazer o acompanhamento nas unidades básicas de saúde. Essa é uma das condições para que as pessoas possam receber o benefício. Caso esse prazo não seja respeitado até o dia 15 de dezembro, os usuários vão ter um trabalho maior, já que vai ser necessário pedir o desbloqueio do programa. Com benefício bloqueado, logicamente elas podem comparecer aos centros de referência de assistência social e buscar o atendimento na coordenação de renda mínima, para regularizar a situação.